Xenri de Levune, tão linda como a lua, tão brilhante quanto as estrelas, você é um presente das alturas, eu encontrei minha alegria quando te vi, você fez meu coração feliz, teus pequenos dentes como pérolas, teus olhos, dedos e cabelos, todos eles me capturam e me encaminham. Xenri de Levune Xenri de Levune Xenri de Levune Brilhame na maturna, Pesquem em subeixem.